Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra fazer um desafio bíblico, muito legal. É, eu não vou fazer esse desafio sozinha. E com vocês eu vou fazer esse desafio com a minha irmã. Oi gente, e o desafio é muito simples. A gente tá aqui com quatro papelzinhos. Aí a gente vai sortear, pegar o papel, ver o que tá escrito dentro. E vamos desenhar aqui na nossa lousa. Aí a gente vai colocar, aí a gente vai pintar bem aqui na nossa lousa. Esse xixi rosa aqui, ó. Que aí não vai dar pra ficar gastando folha de sorvete. Folha, folha, folha não. Então vamos jogar esse joguinho pro pra ver quem é que vai começar. Vamos dar de empapar. Empapar. Doce já. Ah, eu ganhei. Então, ela vai começar. Vamos ver se eu vou conseguir adivinhar o que ela vai desenhar. Gente, a gente vai ter que desenhar com essa mão aqui, ó. Essa aqui. Essa daqui. Ninguém consegue desenhar com essa mão. Então a gente vai ter que tentar desenhar com essa mão. Eu só tirei. Agora voltamos. Aí, voltamos. Agora vamos ver o que é que está escrito. Ah, como eu sempre eu tiro. Deixa o mais grande. Alessia, você tem que mostrar pro pessoal, né? Pro pessoal saber. Ah, é mesmo. Deixa eu pegar aqui. Mas você tem que fechar o olho. Olha aqui, gente. Ai, ai. Viu? Ai, ai. Essa é a história. Ai, eu nem sei qual é. Mas eu tenho a olhada que nem deu pra ver, gente. Nem é pra ver. Que isso? Ah, um leão? Ah, tá. Daniela acaba com os leões. Acertou. Gente, olha isso. Olha, nem dá. Que horror, gente. Olha, gente. Ah, nem dá. Nem dá pra ver, ó. Olha, vou mostrar pra vocês aqui direitinho. É, pega aí direitinho. Olha como é que está meu desenho. Gente, não dá pra ver direito, né? Olha aqui. Olha que horror. Que ridículo. É um horror mesmo. Agora deixa a câmera. E vamos dar uma pausadinha aqui. Rapidinho, tá, gente? É isso? Agora vamos. Gente, desligamos a televisão que estava ligada. É que vocês também conseguiram ver. É, olha aqui. Agora deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, eu vou pegar esse papel aqui. Vamos ver. Não é preciso fechar o olho ainda. Porque eu não vou mostrar pro pessoal ainda. Ai, ai. Ai, gente. Gente, eu acho que eu vou adivinhar. Agora pode deixar o olho. Eu acho que eu vou adivinhar chato. Eu acho que eu vou adivinhar fácil. Não dá pra ver direito. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou adivinhar. Não. Viu, gente. E aí? Vai logo. Tá bom. Como o pessoal já viu? Vamos lá. Ai, ai, ai. Minha nossa. Acho que eu não vou conseguir fazer. Não. A arca de noé? Calma. Pedro e Tiago já no barquinho? Ela acertou. É. Ela acertou. Mas, gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos ou primos. e ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal, tá bom? Como é que eu tô com 18 inscritos? Muito obrigada. Olha, gente. Vocês perceberam que ela tá com a roupa da escola. Gente, é porque hoje eu vou pra escola, né? Mas a gente vai gravar um vídeo aqui bem rapidinho. Gente, eu tô com essa camiseta que eu posso ir com qualquer roupa. E tô com outra calça. É que eu gosto de ir com a roupa da escola. E eu gosto de ir com a roupa da escola e com outra roupa. Agora vai. Eu já sacudi aqui, né? Gente, daqui a pouco acaba esse vídeo, tá? Olha, gente. Aqui tem o último papelzinho, viu? O último papelzinho. Gente, vocês tenham muito cuidado com isso daqui, viu? Com o que vocês vão pegar. Se vocês quiserem fazer esse desafio, vocês podem fazer. Agora fecha o olho. Eu já tava fazendo com quatro papelzinhos pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas se vocês quiserem fazer, pode fazer com qualquer pessoa, com seus primos, tias. Você pode fazer esse desafio. Mas só pra pegar coisa de vidro e cair, ixi. Vocês podem pegar coisa de plástico, tá? Gente, isso daqui parece de vidro. Só que é de plástico. 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 Então agora fechou ele que eu vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, gente, a história. Essa é a história. Agora pode abrir o olho. Ai, ótimo. O que é isso? Ah, tá. Arca de Noé. Entendi. Minha, meu Deus. Eu só comecei a fazer um marco. Peraí, eu tava pra ver se é isso. Ai, gente, aqui já tem um último papelzinho. Não é preciso abalançar, né? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Gente, eu tô abalançando aqui. Vai, vai, tá. Vai, vai, tá. Ai, 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 ai. Fecha o olho. Fecha o olho. Olha, gente. Isso aqui. Ai, Jesus, me deu sorte. Tomara que vocês conseguiram ver, viu? Porque aqui na câmera parece que tava de cabeça pra baixo. Mas vamos lá. Vamos lá. Pode abrir o olho. Aleluia. Ah, é... Adão e Eva. Eu? É o jardim. Jardim do Ed. Nossa. Nossa, eu já fiz um monte de árvores. E eu nem prestando atenção. Pois é. Você tava pensando o que? Você tava pensando que a filmada flores é o que? Eu pensei que era um desafio do desenho. Que a gente errava melhor. Só que é um desafio. Tá bom. Então, gente. Então, acabou o vídeo. E foi meio curtinho porque se fosse longão... Acho que vocês não iam conseguir assistir, né? Mas, gente. No próximo vídeo que a gente fizer, vocês vão ver qual vídeo que a gente vai gravar. É só a gente pensar aqui qual vídeo que a gente vai gravar no outro vídeo. Tá bom? Gente, mas é só... É... A gente só vai uma hora pra escola. Uma da tarde. É, uma da tarde. A gente só tá fazendo agora de manhã. Por quê? Porque senão a piróxia chega e a gente não vai fazer assim. Aí, gente. É... Talvez no sábado ou no domingo eu faça vídeos ou não. Porque vocês têm que ter paciência. Porque nem é todo dia que eu faço vídeo no YouTube. Todo dia. Todo, todo, todo. Sábado. Então, eu só faço de vez em quando, né, gente? Aí... Aí não dá pra fazer toda hora. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.